Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Globineiro, né, nosso por causa de novo mais uma vez Bora lá trazer mais um videozão pra vocês, né, aqui da parte, né, dos túneis aqui em Antônio Dias, né Essa parte aqui é a parte de sentido aí, Patinha, Governador Valadares e Coronel Fusciano Como vocês podem estar vendo aí, já tá pintadinha, né, vai ser liberado a qualquer momento, né E a gente vai estar trazendo notícias pra vocês aí, ok? Hoje eu quero mostrar pra vocês lá a parte da iluminação, como ficou E aproveitando e mostrando pra vocês que já tá pintadinha aqui, ok, pessoal? Então, aqui aproveitando e mandando abraço, né, pra todos os nossos inscritos aí que nos acompanham aí Só gratidão a todos vocês, muitíssimo obrigado mesmo pelo carinho e pelo, né E... quero só agradecer vocês aí, ok? Então, bora lá pro vídeo Tchau, tchau, tchau Bom, pessoal, antes de mostrar a parte da iluminação lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui O pessoal já tá, né Fazendo, finalizando as canaletas aí pra ser liberado aí, né Como vocês podem estar vendo aí, que tá pintadinha, né A pintadinha aí, a parte da... Daqueles blocos nilgestos ali, ó Então vai ser liberado aí E a gente vai estar trazendo pra vocês aí, notícias e novidades aqui, né Então a galerinha tá aí Mexendo com a parte da concretagem Bom dia, companheiro, beleza? Os nossos amigos aí da ICB É... fazendo serviço aqui, ó Galerinha Beleza, amigo? Olha aí, eles tão fazendo, né, a parte da... Descoamento da... da água da chuva aí E tá pintadinha ali, pessoal E antes de lá mostrar a parte da iluminação Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né Aí, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aí como é que tá ali Vai ser liberada, né As duas partes aqui E eu vou tá levando vocês ali no túnel ali E mostrando pra vocês, né Como é que tá ficando E a gente vai tá trazendo pra vocês aí Notícias daqui, pessoal Ok? A galerinha já pintou Tá tudo com as placas direitinho aí, tá vendo, né Então... Isso aí é gratificante, né É gratificante Vou descer aqui Tem uma rampazinha aqui, ó É onde vai ser feita a outra canaleta, tá vendo? Aí, ó Tá pintadinha, hein Ó Com as placas, tá vendo aqui, ó Indicando aí Ó Essa aqui é a parte, né Que vai ser subindo aí pra Belo Horizonte Eu vou tá levando vocês ali dentro ali E mostrando pra vocês a parte da iluminação Então bora lá comigo aí, né Nessa caminhada aí Mostrar pra vocês É... Que tá sendo feito o serviço aí, né Graças a Deus Mais uma das partes que vai ser liberada Então a gente vai tá trazendo Dessa parte aqui, né Que é sentido aí A Ipatinho, Governador Valadares Sempre tô falando aí E a gente vai tá trazendo vídeo também Da outra parte, né Sentido aí do outro lado Que é sentido É... A Belo Horizonte Então pessoal A parte da iluminação Deixa eu tirar o zoom aqui Mostra pra vocês ali Aí, ó Tá vendo? Tá já colocando aqui as canaletas da afiação, né E... Vai ser... Colocar a placa e o assalto Já tá finalizado aqui também Ó Então... Tá ficando show Então a parte da iluminação Vou levar vocês até ali na frente E se der algum ecozinho aí, né Vocês nos perdoam essa Deixa eu mostrar aqui A empresa que tá fazendo aí É... Tracevia, né Via aí, Bahia Via Bahia É... Fazendo o serviço aí Que é da... Tá vendo aqui, ó Vai ser montada aí A parte elétrica, né Desse túnel aqui Então a gente vai tá mostrando aí Tá vendo? Tem os maquinários Que o pessoal usa aí Pra tá fazendo, né Pra subir E tá instalando a... A parte, né De iluminação aí Então vai ser liberado aí E sendo liberado A gente vai tá trazendo pra vocês aí Mesmo... Vixe, Mari Lá vai escurecendo aí Mas vocês... Não sei se vai dar pra vocês tá vendo aí Eu creio que sim É... Vou levar vocês até ali em cima ali Mostrando pra vocês, né Hoje... A gente tá fazendo essa parte Do túnel de cá A gente tá fazendo a pé aí Pra mostrar pra vocês aí Ok? Então vamos até ali Mostrar pra vocês No outro túnel No túnel do lado de lá Que é sentido a... A Governador Valadares A Ipatinga A gente fez aqui Esse trecho lá Fez... É... Fiz ele... Eu fiz ele de carro, né Então hoje eu tô mostrando pra vocês aqui Deixa eu ver aqui Esse canto aqui Ó... Tá bem escuro isso aí Então... Não tem nem como vocês verem E... A gente vai tá trazendo pra vocês aí Né... Mostrei aqui Agora eu vou tá indo lá do outro lado E mostrando a parte de lá também É a parte do túnel de lá E eu vou levar Vocês aí também A pé Pra vocês verem Como é que tá ficando o serviço aí Ok pessoal Então nos acompanha aí Pra mais um videozão Nosso aí no canal Aí você que tá chegando agora Seja bem-vindo, né Seja sempre bem-vindo É o nosso canal aí Bora lá Ajudar nós aí Se inscreva aí no canal aí Deixa o like Faça seu comentário também E a gente sempre tá trazendo Conteúdo pra vocês aí Da parte da 381, né Aqui em Minas É... Acompanhando as obras aí A gente mostra também Os trechos aí É... Que tá sendo melhorado, né A gente também Sempre faz um vídeo aí É... Via carro também aí Mostrando pra vocês aí É... Os trechos que tá sendo melhorado aí Então vou levar vocês Do outro lado ali No túnel Do lado, né Do meu sentido aqui Do lado direito Esse do lado esquerdo Que é sentido aí A Belo Horizonte Quem tá chegando aí Agora tem noção Do que eu tô falando Então vou levar vocês Do outro lado ali, ó Pra mostrar pra vocês aqui Né Como eu disse no vídeo lá Que eu ia tá trazendo, né Também É... Aqui da parte da iluminação, né Já tem vídeo lá no canal Mostrando Eles começando A colocar a parte da iluminação Eles já tão colocando também Na saída do túnel aqui Tá vendo? Uma lombada Ó A placa tá aí Né E ali Dá aquela funilada lá Pra pegar outra pista Até ser liberada a pista de cima aí Ok, pessoal? Então Deixa eu mostrar aqui A parte da iluminação Do lado No lado direito As máquinas tá aí, né A acabadura O rolo aí E a parte da iluminação Que Pra ser liberada aí O túnel aí Não vai demorar não E a gente sempre vai tá trazendo Pra vocês, né É... Conteúdo daqui também Ok? Vocês que nos acompanham, né Aí tá aí as Estubulação Onde vai passar, né Os... Os fios, né Aí, ó E a gente trazendo pra vocês aí Então esse lado de cá Eu já fiz ele Passando de carro, né Saindo lá do outro lado E agora Tô fazendo lá Pé aqui Pra mostrar A parte da iluminação Pra vocês aí Ok, pessoal? Pra quem nos acompanha Tá aí Mais um videozão Pra vocês aí Né Mostrando aqui O que tá sendo feito aí Aqui na... Nas obras Na 381 Ok? Então Lá no finalzinho ali Já tá aquela curva, né Quem nos acompanha Deixa eu puxar o zoom aqui Pra mostrar pra vocês lá Aquela curvazinha, né Olha lá Da entrada do túnel lá Então A gente trazendo pra vocês Essas daqui Das obras Da TUM Ok? Deve tá dando um ecozinho aí Eu peço perdão a vocês aí, né Pelo áudio aí Mas porque a gente tá Dentro do túnel aí Ok? Bom Se não é inscrito aí no canal Se inscreva, né Deixa o like Faça o comentário Que é importante demais Pra nós aí Pra gente sempre tá trazendo, né Bom conteúdo pra vocês aí Ok, pessoal? É... Quero tá agradecendo a vocês, né Que tá chegando também agora aí Seja bem-vindo Muito obrigado aí Pelo carinho, né Com nós Isso é gratificante aí Tá? Também se não fosse vocês Nós não estaríamos aqui, né É... Trazendo aí conteúdo pra vocês aí Da 381 aqui em Minas Ok? Bom, tá aí Um grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Se Deus permitir A gente vamos estar sempre por aqui, né Trazendo bons conteúdos pra vocês aí Ok, pessoal? Tá aí, né Quase liberadinho E liberando A gente traz notícias pra vocês aí Ok? Tchau e obrigado Tchau e aí Tchau e aí Tchau e aí Tchau e aí